E aí pessoas, eu sou o Tiffelz, e mano, mano, eu acho que todo mundo já sabe que o final de Star Wars é Sousa do Mal, não alegra muita gente não, e nem eu, é, eu tô falando que eu não gosto, que eu não gosto de Star Wars é Sousa do Mal, mas, que merda foi o último episódio, eu adoro o desenho, mano, eu sou muito fã, eu vejo desde que lançou lá em 2015, e, hum, eu pensava que ia ser bem mais melhor o final do desenho, mas, é a vida, né, às vezes a gente é... É, às vezes a gente, às vezes me... Ok, mas, mano, eu acho que muita gente agora tá perguntando aí no Discord se vai ter uma quinta temporada de Star Wars é Sousa do Mal, eu acho que não, eu acho, mas tomara, né, mas, ó, eu tava vendo uns vídeos aqui no YouTube de pessoas que fazem review de Star Wars é Sousa do Mal, e, velho, a quarta temporada cresceu, cresceu muito, Até o Reiro disse lá, que no começo do ano, quando lançou a quarta temporada, mano, ela cresceu, mais que as... as três temporadas lá, as últimas, né, que teve lá, o primeiro e o terceiro, mas, mano, é... uma coisa... Não vai ter a quinta temporada, é bem provável que não tenha, então, por isso, eu acho, pode ser provável, né, que eles possam fazer um filme, né, lá pra 2021, 2020, ano que vem, sei lá, né, Um filme de Star Wars é Sousa do Mal, explicando mais o que aconteceu, né, porque... não ficou fazendo muito sentido esse final que teve aí, mas, é isso, galera, é... Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, que é o primeiro vídeo no canal de Fels, por favor, se inscreve, deixa o like aí, e eu tenho um canal principal chamado Felsking, que é de Minecraft, então, se você curte Minecraft e joga, me chama lá, vê lá, se inscreve lá também, é nóis, valeu... E foi...